A nossa vida é uma largada e existe obstáculos e você tem que superá-los, transpô-los, você tem que vencer, você é obrigado a chegar do outro lado. Não existe meio termo, não existe, não posso, não consigo, você tem que ir, é você, não há outro, é você que tem que estar lá, porque a vitória, ela pertence ao vencedor. Veja comigo, você tem duas pernas, dois braços e por que você quer desistir? Você está proibido de desistir, você para, você pensa, você vê que do lado o seu adversário está quase chegando. Você tem que continuar, você não pode retroceder. Parabéns para você, a vitória é sua, você tem que continuar, você tem que continuar, levante, a vitória é sua. Você pensa que a jornada acabou? Você pensa que o caminho está mais fácil para você? Engano seu, engano seu. Você vai ter que escalar, você vai ter que subir, o sol está brilhando, mas está quase se pondo. É do outro lado que você tem que estar. Você tem que superar as suas limitações. Não pense que o alvo você não tem que acertar, porque você vai acertar. Puxe, agarre, segure, porque o dono da vitória é você. E você chega, e você chega, você vibra, porque você sabe que você pode fazer muito mais. A nossa vida é uma largada, e existe obstáculos, e você tem que superá-los, transpô-los. Você tem que vencer, você é obrigado a chegar do outro lado. Não existe meio termo, não existe meio termo, não existe, não posso, não consigo. Você tem que ir, é você, não há outro. É você que tem que estar lá, porque a vitória, ela pertence ao vencedor. Veja comigo, você tem duas pernas, dois braços. E por que você quer desistir? Você está proibido desistir. Você para, você pensa, você vê que do lado, o seu adversário está quase chegando. Você tem que continuar, você não pode retroceder. Parabéns pra você. A vitória é sua. Você tem que continuar. Você tem que continuar. Levante. A vitória é sua. Você pensa que a jornada acabou? Você pensa que o caminho está mais fácil pra você? Engano seu. Engano seu. Você vai ter que escalar. Você vai ter que subir. O sol está brilhando, mas está quase se pondo. É do outro lado que você tem que estar. Você tem que superar as suas limitações. Não pense que o alvo você não tem que acertar. Porque você vai acertar. Puxe, agarre, segure. Porque o dono da vitória é você. E você chega. E você chega. Você vibra. Porque você sabe que você pode fazer muito mais.